Então hoje, às vezes as pessoas falam assim, né, pra mim Ai Vera, você só fala em pitaia Ah gente, é o que eu tenho aqui no meu paraíso, né É as coisas que me fazem bem Então é isso que eu tenho que postar, entendeu? Agora eu tinha combinado com umas pessoas de vir aqui, né, pra ver as pitaia Pra curtir comigo, né Infelizmente tá chovendo muito E as pitaia, olha a situação das pitaia, como tá ficando Tá tudo se abrindo E eu vou ter que retirar, senão eu vou perder todas Então eu não posso esperar mais tempo pra tirar Então eu vou começar a tirar isso daqui E ela já está rachando, tem um monte de rachadinha A gente torce assim, ó Ó, tem até formiga degustando Linda, né Vamos lá que eu vou cortar uma aqui E eu vou ver como que ela está de sabor Aproveitar essa daqui, que essa aqui tá já rachadinha, né Vou cortá-la aqui no meio, aqui já onde ela tá rachadinha Olha Vamos ver como que ela está de açúcar Vou tirar esse pedacinho aqui E eu trouxe uma colher pra mim comer, ó Tá bem docinha Hum Curta lá Compartilhe Da página da Vovó Vera E é o que eu tenho, né amiga, pra postar Cada tempo é o tempo de uma fruta aqui Ó A minha caminamento é babana Ó, a cachovarada, ó Tá vendo? Essa aqui não vai vingar Esta aqui não vai vingar Ó Esta aqui não vai vingar Essa aqui também não Então vamos tirar as pitaias Que estão boas Porque eu não posso deixar mais É Que quando as pessoas mandarem mensagem pra mim, né Pra gente marcar Pra vir aqui Mas não me mandaram mensagem Olha aqui Que tamanho Então amiga, quando a gente fala assim Ela não é alto fértil Ela não vinga as flores Tem pitaias que não precisa ser feita a polinização E as minhas aqui Se eu não fizer polinização Não vinga Então você tem que ter Essa Vim aqui Dez horas da noite Fazer a polinização Eu pego o pólo ainda branca Coloco nessas aqui E depois você tem essa recompensa Maravilhosa Vamos lá pra ficar mais Ixi, eu trouxe uma bacia pequenininha, hein Essa aqui, coitada Abriu aqui Não era pra abrir assim, não Vou torcer mais Pra Tem aqui bem de pertinho Pra vir Elas estão bem durinhas Pra Tirar Essa aqui, ó Ficou a pelezinha aqui Deixa eu torcer aqui Ó, mas ainda vai ter Bastante pitaias, ó Pra madurar Tem bastante pitaias, ó Vou tirar mais essa aqui também Essa aqui vou tirar Porque não vai dar Essa aqui também não vai dar, ó Olha Que linda A minha bacia vai ser pequena Vou ter que buscar outra bacia lá E hoje eu vou catar todas Porque eu não quero que elas estraguem aqui no pé Né Olha essa aqui Que linda E vou lá pegar outra bacia E já volto Esta minha visita aqui, ó Ainda teve o prazer de vir aqui E degustar Essa deliciosa aqui, ó Ela tem da branca Por dentro E vermelha por fora Tem da conimaya Que ela é meio alaranjada Que ela também é meio alaranjada Mas é uma delícia E ela aprovou Diz que é muito gostosa Pitaias não tem assim Como explicar sabor É doce E quando você colhe do pé É bem docinha Ela adorou, ó É Maravilhosa, né? Maravilhosa, né?